E finalmente temos o lançamento de Solo Leaven, faltando menos de 3 dias. Galera, nesse vídeo aqui, resolvi trazer pra vocês um pouco de Solo Leaven, adiantar um pouco o lançamento, é claro, quero deixar algumas dicas aqui, que vai ajudar você no início de conta, beleza? Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, aproveita, se inscreve, deixa aqui o like, porque eu vou trazer aí bastante conteúdo de Solo Leaven, beleza? E galera, é o seguinte, o jogo vai estar chegando aí no dia 8, na quarta-feira, pra ser exato. E bom, pessoal, primeira dica que eu já vou adiantar pra vocês é, façam o pré-registro. Eu sei que eu já comentei em um outro vídeo, mas é sempre bom reforçar, beleza? Não deixem de fazer o pré-registro, pra vocês não perderem aí o trad do Sung, o Terno Preto, pegar aqui também Artefato Lendário, que é o Black Lion, se eu não me engano. E temos aqui algumas coisinhas atrás, né, como o Gold, que é uma das coisas mais importantes do jogo. Além disso, pessoal, é, confirmem novamente, tá? Se você tá pensando, eu acho que eu não coloquei ali no pré-registro. Então, vá lá, confirma novamente, pra você não perder. Se acaso você for do PC ou da Play Store, beleza? O jogo vai estar chegando agora, né, dia 8. Infelizmente, pessoal, pelo que eu tô vendo as notícias do jogo, parece que ele vai ser um único servidor, né, que é o servidor do Canadá. Eu espero, pessoal, de verdade, que não aconteça isso. Eu espero que chegue lá no dia 8 e a galera aí da empresa fala, ó, vai ser um servidor separado, o global e o outro servidor do Canadá. Eu espero que seja assim, mas pelo que eu tô vendo as notícias, parece que vai ser um único servidor, tá? Mas, galera, eu recomendo vocês jogarem na calma, não rushem com pressa, tá? Joguem tranquilamente e aproveitem, tá? Porque o jogo realmente tem muito conteúdo pra vocês estarem fazendo, principalmente de personagem, personagem e modo história. De personagem, vocês sabem que temos todos esses aqui, né, até porque a galera já jogou a versão da beta do Canadá, né, que você podia explorar. Tanto é que, ó, esse aqui você ganhava de graça praticamente. Então, assim, galera, a minha recomendação, aproveitem o modo história também pra vocês irem conhecendo o jogo, não rushar, galera. É um jogo single player, não tem online agora, entendeu? Então, basicamente, você só vai focar ali no modo história. Ah, vou rushar lá na frente porque meu amigo já tá mais forte. Galera, não faça isso, tá? Porque vai estar estragando a sua experiência. Vai por mim, beleza? E, galera, é o seguinte, o jogo ele vai conter aí com diversos personagens, né? No começo a gente vai começar com a Lee, né, que é a healer aí do jogo. Ela é bem fraquinha, mas temos outros personagens aí que eles já até adicionaram aqui, ó, que eu achei bem interessante, ó. Praticamente todos os personagens aí do banner, mas o principal realmente aí é o Sungjin, né, que é o personagem que você vai realmente focar. Tanto que os caras já colocaram aqui até o JP, né, que é o Japão. E, galera, o personagem, ele é muito roubado, tá? Ele tem uma das mecânicas mais legais do jogo, então a minha recomendação é upem ele com calma, não upem aí na pressa, vou passar isso porque vai me ajudar. Não faça isso, tá? Você vai estragando a sua conta, tá? Sobre aqui os outros personagens também, ó, eles adicionaram essa aqui que provavelmente ela vai chegar no global, né, que é, se não me engano, é a mulher aí do Sung, né, então eu acho que ela vai ser a primeira do banner, já que no Canadá, a primeira versão aí do Canadá, né, da beta do Canadá foi esse personagem. Mas a minha recomendação, pessoal, joguem com calma, não vai sumonando ali também na ruxando, ah, vou pegar vários personagens porque eu quero, eu quero ficar forte. Galera, vão com calma, tá? Dá pra você fazer aquele erro, tá? O jogo, ele é muito de boa, então, na hora de você fazer erro, e, é claro, na questão de recursos, o jogo, ele vai ter muito conteúdo, não vai ser somente o modo história, você vai poder pegar as sombras ali do Sung, isso aqui é muito legal, você vai lutar contra os bosses ali, tanto dos portais, né, desafio dos portais, quanto a inclusão de chefão, que é basicamente aquela fase que você vai gastando a chave, e daí você farma alguns equipamentos, alguma coisinha pra melhorar o seu personagem. E além disso, conforme você vai upando o Sung, ele vai ficando mais poderoso, então, a minha recomendação é jogar com o Sung tranquilamente, não deixem de upar os outros caçadores, porque eles vão ser muito importantes aí na sua jogatina, beleza? Ok, pessoal, falei um pouco sobre o modo história, sobre o personagem aqui, mas, afinal, realmente o jogo vai valer a pena você jogar? Galera, o jogo realmente me agradou muito na versão do Canadá, e eu recomendo muito, né, sempre que eu falo pra vocês. Galera, joguem por experiência própria, não tirem a conclusão de vocês, só porque alguém falou mal do jogo. Vão lá, joguem, testem, eu mesmo vou estar jogando bastante esse jogo, né, tanto quanto a versão global chegar agora dia 8, vou estar iniciando uma conta do zero, até porque a minha conta já tá bem forte, né, então não vai ser tão legal eu jogar já com uma conta bem poderosa. Quero jogar aí junto com vocês em live e testar, claro que eu já conheço, né, um pouco do game, a mecânica, mas é bacana começar uma conta nova, principalmente pra galera nova que vai estar chegando no jogo. Então é interessante a gente já tá passando essa dica pro pessoal, beleza? E sobre o game, realmente, pessoal, o jogo, ele realmente tá muito lindo, né, falei realmente duas vezes aqui, foi mal, mas, enfim, o jogo, pessoal, ele vai conter com diversos personagens, muito conteúdo pra você estar fazendo. O que mais me deixou chateado realmente aí foi na questão do servidor, mas isso não vai atrapalhar você de jogar, pessoal, até porque o jogo, ele é single player, mas imagina se o jogo chegasse logo de cara online, né, ia quebrar as pernas de quem não tá começando uma conta do zero agora, né, literalmente. Mas, galera, aproveitem, tá, joguem o jogo, porque realmente vai valer muito a pena a minha opinião sincera do game, e eu digo pra vocês, o jogo tá muito lindo, não só graficamente falando, mas também aí as gameplays, também a questão dos personagens, porque você vai jogar com uma gama de personagens, não é somente o Sung, né, como eu já mencionei pra vocês, pessoal, temos diversos personagens, e é importante vocês estarem invocando, sumonando ali nos personagens, que você vai upar. Por exemplo, o Bak, ele é o melhor personagem do jogo, e atualmente já chegou uma segunda versão dele, que é a versão dele transformada. Então, o jogo, pessoal, ele vai ter muito conteúdo, vai ter muito personagem aí pra vocês estarem pegando, vocês estarem upando, então, conteúdo é o que não vai faltar pra vocês. E até mesmo na questão aí de recompensa, como, por exemplo, cada personagem vai ter sua arma exclusiva. Então, o jogo, ele vai trazer evento ali, que vocês vão conseguir pegar aí o equipamento desse personagem. Então, você vai conseguir jogar o jogo tranquilamente, sem ter dor de cabeça no evento. A menos que você for aquela pessoa que tem um dia muito corrido. Pode ser que você fique um pouco atrasado na questão de recursos, de recompensa de evento. Ah, deixei de logar um dia. Então, isso não vai fazer mal, mas você vai perder algumas coisinhas do evento. Bom, pessoal, antes de tudo, né, de passar algumas dicas aqui muito importantes antes do lançamento global, galera, o jogo a gente vai conseguir fazer re-roll, então, podem ficar tranquilos. E já uma dica bônus aí pra vocês é não linkem a conta de vocês antes de fazer re-roll. Se acaso você é aquela pessoa que quer fazer re-roll, quer iniciar bem, faça re-roll primeiro, depois você salva a sua conta. É o que eu vou fazer e é o que eu recomendo. E outra coisa também, pessoal, se a gente descer aqui na aba de notícia da comunidade, vocês podem ver que o jogo já abatou a marca de 5 milhões aí de pré-registro. Então, o jogo, pessoal, quando lançar eles vão dar muito código, eles vão dar muitas recompensas. Então, aproveitem, porque quando lançar o jogo vai ser o melhor momento pra você estar iniciando uma conta, pra você estar pegando os melhores personagens, até porque re-roll ali você nem vai precisar fazer o tutorial. Só fazer ali o re-roll, pulou, não conseguiu, tá de boa, volta lá no menu, faz o re-roll novamente e é tranquilo, tá, pessoal? Então, a minha dica, não linkem a conta de vocês, tá bom? Fiquem atentos a isso, tá? Porque se você linkar a sua conta, já era, meu amigo, você já vai perder um e-mail ali que você poderia facilmente fazer um re-roll, tá? Sobre o personagem, né? Não sei qual personagem inicialmente vai chegar no global, mas parece que vai ser a mulher do fung, né? Se for realmente ela. Mas eu queria muito que fosse aí o carinha de fogo, né? É um personagem muito bom ainda, né? Na sua versão do Canadá. Mas vamos ver aí como que vai ser essa aí a Shang-Hai, né? Nem sei como por assim o nome. Mas, perdoa que eu sei, ela é a mulher aí do Sung, né? De rank S da Coreia. Mas, rapaziada, recomendações é essa, tá? Faça um re-roll aí tranquilamente se você quiser iniciar. Eu recomendo fazer re-roll todo mundo, tá, galera? Mesmo que você não goste de um re-roll, vai lá e faça, porque pelo menos você não vai ter dor de cabeça no modo história. Já sobre a questão de banner padrãozinho, né? De você escolher. Vai ajuntando a suma de você e não fica gastando tudo à toa ali. Acumula uma boa quantidade e depois escolhe algum personagem que vocês gostam e até mesmo re-arma, né? Eu vou estar deixando um vídeo aí de Tire S, né? Tire Liste pra vocês aí dos personagens, de equipamento. Então vocês não vão estar perdidos em relação ao lançamento do jogo, beleza? E, galera, dicas finais é essa pra vocês, né? Não deixem de entrar aqui, ó, no Solo Leven no pré-registro e, é claro, coloquem aí o pré-registro pra vocês não perderem e na questão aí de recurso também. Simplesmente tá passando um helicóptero aqui na rua, rapaziada. Então ignorem isso, beleza? Mas, enfim, coloquem aqui, tá, rapaziada? E-mail de vocês, Apple Store também e é isso, tá? Pra finalizar o vídeo, tá? Desejo boa sorte aí pra galera que vai iniciar em Solo Leven, tá? Então fiquem atentos aqui no canal porque daí eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês de Solo Leven e também vou estar trazendo live. Talvez eu não consiga trazer live no dia do lançamento porque a vida tá bem corrida, tá de trabalho, mas eu posso tentar, tá bom? Mas eu vou estar abrindo no final de semana, então fiquem bem de boas aí que a gente vai estar jogando junto, fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!